Música Está começando mais um fórum. Trabalho forçado é um termo genérico usado para designar as relações de trabalho na qual as pessoas são obrigadas a trabalhar contra a própria vontade. O trabalho forçado inclui a escravidão e exploração, sendo de destacar a exploração da mão de obra infantil, inclusive. E esse é o tema de hoje do programa Fórum. Para participar, nós convidamos o subprocurador-geral do trabalho, Luiz Camargo, e também o coordenador nacional do Programa de Combate ao Trabalho Escravo da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, Luiz Machado. Quero aqui agradecer aos senhores pela presença, por aceitar o nosso convite para participar deste programa. Antes de iniciarmos aqui a nossa conversa, gostaria de convidá-los para assistir uma reportagem feita pela nossa equipe da TV Justiça. Acabar com o trabalho infantil é um desafio para o país. Um levantamento do IBGE mostra que o número de meninos e meninas com menos de 14 anos que estão ajudando no sustento da família ainda é muito grande. No Ceará, por exemplo, a luta do Ministério Público é combater o uso dessa mão de obra no trabalho doméstico. Aqui no Distrito Federal, o repórter Fábio Salema mostra agora um trabalho que deu certo e devolveu o direito à infância a quase 500 crianças. Vamos ver. Daniel tem 13 anos e já sabe o que é trabalhar. Durante um bom tempo, deu expediente no lixão na periferia de Brasília. A minha mãe não gostava que eu ficava na rua. Aí ela me chamava para ir para o lixão, mas ela... A realidade de Daniel não era diferente da vida de muitas outras crianças. Nessa associação, grande parte dos menores também ajudava os pais com o que recolhiam nos lixões. A Lana catou muitas garrafas de plástico e latinhas de alumínio nas ruas. O que chegou na instituição não quer mais saber de voltar. Prefiro aqui ir estudando, brincando, porque lá eu trabalho duro. Há 13 anos, essa ONG ajuda a retirar crianças do trabalho infantil. Hoje, são 420 meninos e meninas que voltam a saber o que é brincar e se divertir. O estudo também faz parte das atividades. Aqui, eles se reúnem para as aulas de reforço escolar, um complemento do ensino na escola pública. A gente procura fazer as coisas sem se sentir com elas, né? Assim, ouvindo o que elas pensam sobre o que está sendo desenvolvido e tal, sendo bem acessível a opinião delas. E nisso, a gente acaba fazendo coisas atrativas, né? Assim, que é mesmo, e não é muita coisa, né? É o espaço para brincar, para ela poder se expressar, para ela poder desenvolver aquilo que é típico da infância. A gente faz um trabalho com as famílias, faz um trabalho com outros órgãos, e o trabalho aqui dentro que é realizado com eles, que ajuda a tirá-los dessa situação, com certeza. Mesmo com programas do governo e ajuda de voluntários, as estatísticas sobre trabalho infantil são alarmantes. No Distrito Federal, hoje, mais de 6 mil crianças têm que buscar o sustento nas ruas. E a situação é mais grave em São Paulo, Bahia e Minas Gerais. No Ceará, o trabalho doméstico é profissão para 25 meninas de 10 a 17 anos. Lá, o Ministério Público quer acabar com os abusos da mão de obra infantil. Na prevenção, o Ministério Público, juntamente com os parceiros, têm desenvolvido campanhas de conscientização da sociedade para a erradicação do trabalho infantil. E, especificamente, na questão do trabalho infantil doméstico, recentemente foi lançada a campanha Cidadania Começa em Casa, que é objetiva, conscientizar a sociedade para a erradicação do trabalho infantil doméstico, que é um problema invisível ainda por parte da sociedade, principalmente porque é um problema que ocorre no interior dos lares, na inviolabilidade do domicílio, e que muitas pessoas acabam não percebendo esse problema. Não é a gente que deve trabalhar, é os nossos pais. Bem, do ponto de vista jurídico, doutor Luiz Camargo, a Alana Cristina tem razão? Eu penso que sim, veja. Nós precisamos dar às crianças o direito de ser criança. A criança precisa estudar, a criança precisa ter lazer, precisa brincar, precisa se divertir, para que nós tenhamos um ser humano em formação. Quem precisa trabalhar até mesmo para sustentar a família e dar condições às crianças de ter acesso à educação, é efetivamente o pai ou a mãe. Às vezes o casal trabalha, na nossa sociedade moderna é cada vez maior o número de famílias onde ambos trabalham, o pai e a mãe. Isso é fundamental para que a criança tenha condição de se desenvolver e ser um adulto que vai colaborar com a sociedade. Bem, doutor Luiz Machado, como a OIT hoje enxerga a nossa legislação, em especial aqui nós vamos tratar também com relação ao trabalho forçado para adultos e tudo, mas nessa parte em relação ao trabalho infantil, como é que a OIT hoje vê os avanços ou não seriam avanços o que o Brasil vem fazendo? Bom, a OIT enxerga a legislação brasileira mais avançada, inclusive, do que as próprias convenções da OIT. A Convenção 138, que versa sobre a idade mínima para o trabalho infantil, estabelece a idade de 14 anos e aqui no Brasil 16, a não ser como aprendiz. E já a Convenção 182, ratificada pelo Brasil no ano de 2000, estabelece que a idade mínima para certos tipos de trabalho, aquele trabalho duro ou trabalho em condições de exploração, que seja de 18 anos, em regime de periculosidade, etc. E com isso o Brasil lança, através de um decreto presidencial no ano de 2008, uma lista com essas atividades, que é proibida para menores de 18 anos. Então, doutor Luiz Camargo, o trabalho, e aí tem uma situação que o doutor Luiz Machado nos colocou aqui, que é a condição quando aprendiz, ou seja, a partir dos 14 anos dessa situação, daqui a pouco nós vamos falar então de como funciona isso, mas então, fora isso, é crime. Veja, a questão da Convenção 182 é muito interessante. Quando o Brasil estava em processo de ratificação e cabia ao país definir as piores formas do trabalho infantil para efeito de edição de um decreto, que o Machado falou aqui, que aconteceu em 2008, foi muito difícil para todos nós, militantes, e nós também do Ministério Público, participar desse processo de discussão e de definição das piores formas do trabalho infantil. Ora, qual é a pior forma do trabalho infantil? A meu sentir, todas as formas de trabalho infantil são piores, podemos dizer assim. Não há como eleger uma forma de trabalho infantil que seja interessante ou que nós, digamos assim, venhamos a concordar com ela. O que nós fizemos foi definir aquelas em que nós não podemos permitir, em hipótese alguma, e algumas delas, inclusive, se configuram como crime, são tipificadas como crime. Há situações de crianças que trabalham em residências de terceiros, crianças que, às vezes, a própria sociedade acha que estão fazendo um bem. Recolhem crianças em localidades pobres, onde as pessoas não têm emprego, não têm acesso à educação, levam essas crianças para as suas residências e fazem com que as crianças trabalhem nessas residências e acreditam que estão fazendo um bem. Algumas crianças até agradecem, enganadas, claro, imaginando que aquela oferta de um cantinho para dormir, de uma roupa já usada e de um pouco de comida, são situações que fazem com que elas fiquem felizes com aquela bondade, se é que você pode falar dessa forma. São situações deploráveis que nós não podemos concordar, nós não podemos permitir que crianças sejam exploradas. A sociedade precisa entender que o trabalho infantil não é uma solução. O trabalho infantil é um problema. As crianças precisam ter acesso à educação e ao lazer. E o poder público, junto com a sociedade, tem que trabalhar nesse sentido, para garantir o acesso das crianças à educação e ao lazer. E em muitos casos, puxando um gancho do que o doutor Camargo está falando, essas situações citadas se configuram um trabalho forçado. Porque o empregador acha que está fazendo um grande favor àquela criança, a criança enganada aceita o discurso. Às vezes a própria família também. Às vezes a própria família está envolvida. Pela simplicidade, humildade. E essa pessoa, depois de uma certa idade, ela quer deixar aquele emprego, quer evoluir, ela é assediada moralmente, às vezes até fisicamente, pelos seus empregadores. Dizendo, não, vocês me devem esse favor, porque eu te tirei daquela situação de pobreza, de miséria. De abrigo. Configurando-se assim um trabalho forçado. A pessoa tem a sua liberdade cerceada nesse momento. Doutor Camargo, o Tom Machado trouxe aqui um ponto que ele cita que a nossa legislação está avançada, reconhecida. Mas, na prática, nós ainda hoje nos deparamos com essa situação do trabalho infantil. Se nós temos uma legislação boa, tal como o ponto de vista do representante da OIT aqui nos dias, por que a gente, então, ainda tem crianças trabalhando? Eu também penso, também acredito que nós temos uma boa legislação. Nós temos uma das melhores constituições do mundo. A Constituição da República de 1988 é uma belíssima peça. Vale sempre saudar o deputado Ulisses Guimarães, que intitulou a nossa Constituição de cidadã. Porque ela é, efetivamente, uma norma que elege a cidadania, a garantia da cidadania, como o bem maior de uma nação. Da mesma forma, a legislação que trata da criança. O Estatuto da Criança e do Adolescente é uma legislação muito interessante, moderna, reconhecida mundialmente. Os dispositivos da CLT, que tratam da aprendizagem, que regulamentam a aprendizagem, também são dispositivos modernos, atualizados e que nos atendem. O que falta, então? Aliás, não penso que eu estou devolvendo a pergunta. Estou questionando, talvez, até para o público que está nos assistindo. Bom, porque sabemos que o próprio Ministério Público tem atuado bastante, até em operações, campanhas. Sim, falta fazer valer. Nós precisamos tirar essa legislação do papel. Nós precisamos tirar essa legislação do papel. Que a legislação aconteça, com que essa legislação esteja no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Nós não podemos permitir que crianças fiquem nos lixões. Mas a própria sociedade, aliada ao poder público, tem que se impor. Tem que buscar formas de fazer com que a legislação seja cumprida. Nós não podemos, também, só trazer a responsabilidade para o poder público. Ao contrário, a sociedade tem um papel e um papel determinante. A sociedade precisa fazer com que o poder público... A sociedade precisa, da mesma forma, atuar junto com o poder público. Tem um mapeamento, assim, de alguma região que isso ocorre com, digamos, maior frequência? Ou seja, a atuação de crianças em trabalhos degradantes? No Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Essa situação ocorre no Brasil inteiro agora. É claro. Perdoe, Machado. Não sei se você ia garantir essa manifestação, mas nós temos alguns municípios, por exemplo, em regiões metropolitanas ou em municípios do interior, onde você tem um menor acesso a condições de trabalho. Vamos usar o exemplo do trabalho forçado, do chamado trabalho escravo contemporâneo, onde os trabalhadores são resgatados, são buscados, aliciados, arregimentados. É crime, aliciamento, né? Eles são aliciados em municípios onde há um acesso quase que inexistente, onde não há acesso a postos de trabalho. São pessoas sem qualificação profissional. São pessoas analfabetas ou analfabetas funcionais. Essas pessoas não conseguirão se livrar desse jugo da exploração. Ora, mas essas pessoas que hoje são adultas, um dia foram crianças. E foram crianças que não tiveram acesso à educação, que não tiveram acesso a uma formação profissional. E aí, por isso, hoje, são, digamos assim, as principais vítimas do trabalho escravo contemporâneo. Ou seja, nós estamos perdendo a oportunidade de erradicar o trabalho escravo no Brasil, porque nós não estamos cuidando da infância e da juventude. Nós estamos permitindo que as crianças e os adolescentes sejam, no futuro, vítimas do trabalho escravo contemporâneo. Nós temos dados de que 80% das vítimas resgatadas do chamado trabalho escravo, elas começaram a trabalhar... Desculpa, vítimas nesse caso infantil? Não, as vítimas adultas resgatadas, 80%, começou a trabalhar até os 12 anos de idade. Então, a gente consegue perceber essa conexão, de que um problema social vai gerar o outro lá na frente, que é o chamado trabalho escravo. E aí, no caso de adultos. Fica sempre um comentário, às vezes, com as pessoas, olha, estou colocando aqui uma situação que eu... E aí, eu sei que talvez até os senhores mesmo já devem ter se deparado com essa situação. Olha, minha mãe me colocou para trabalhar, eu trabalhei e sou um homem honesto hoje e trabalho. Mas esse trabalho, muitas vezes em casa mesmo, naquele... Ou a menina, nos afazeres domésticos ali, ou ajudando o pai, por exemplo, numa construção, às vezes o pai é um pedreiro, isso também configura crime? Não, acredito que não. Eu vejo que nós precisamos observar bem as situações. Não há, no meu modo de vista, nenhum problema que uma moça, uma jovem, ajude a mãe a lavar louça. Então, vamos aqui também estabelecer questões que impeçam a própria organização familiar. Como também não nos cabe pretender impedir que adolescentes ajudem os pais quando os pais têm um negócio, um comércio, por exemplo. Não é disso que nós estamos tratando. Nós estamos tratando é de exploração. Vou dar um exemplo. Um caso que aconteceu alguns anos atrás, de uma denúncia que o Ministério Público do Trabalho recebeu, de dois adolescentes que estariam, a princípio, em um programa de aprendizagem para aprender a profissão de padeiro. Ora, como deve-se desenvolver a aprendizagem? A aprendizagem deve-se desenvolver com o ensino regular e com a participação de um processo onde o adolescente vai aprender uma profissão. Ou seja, há uma intervenção do poder público, há uma intervenção da família, há uma intervenção de uma entidade que vai promover a qualificação profissional. Isso é uma coisa. Outra coisa é você botar dois adolescentes numa padaria, dormindo de noite dentro do forno para se proteger do frio, praticamente sem sair da padaria e dizer que eles estão aprendendo a fazer pão. Isso não é aprendizagem. Isso é exploração de dois adolescentes. Então, há situações absolutamente distintas. O que nós precisamos observar é onde está a exploração e onde você pode ter efetivamente uma qualificação, uma educação e uma qualificação profissional. Deixa eu ver assim também. Perfeito. E aí, vale lembrar que a exploração, tanto laboral como sexual, que acontece muito das crianças e adolescentes, seriam aliciadas para esse fim. Nós chegamos a ter denúncias de que os próprios pais participam da exploração sexual das meninas. Os próprios pais. É, isso é frequente na mídia, a gente volta e meia, isso surge, vem a discussão e impressionante. Você tem esse tipo de informação, você não pode pretender atacar esse problema, resolver esse problema, buscar uma solução, sei que você não tem uma solução integrada, articulada. É quando eu falo poder público, sociedade, família, tem que trabalhar junto. Você não pode dizer, olha, ah não, é o prefeito que não fez isso, o governador, o presidente da república, o papa. Não, negativo. É preciso entender que nós podemos avançar, nós podemos erradicar, acabar com essas situações. Mas cada um tem que dar a sua contribuição. Bem, nós vamos fazer aqui um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta com o programa Fórum. Lembro que você pode participar do programa enviando a sua sugestão, inclusive a sua sugestão de tema a ser debatido aqui com a gente, para isso é fácil, o nosso adereço eletrônico é fórum.stf.jus.br. Até já. Estamos de volta com o programa Fórum, tema de hoje, trabalho forçado. Doutor Machado, no finalzinho do bloco anterior, no caso, nós conversávamos aqui e ainda sobre esse tema do caso, na área do trabalho forçado infantil. O que está previsto hoje na nossa legislação com relação à família, a família ou aquele suposto empregador? O que pode acontecer com essas pessoas? No caso, o pai ou a mãe que permite que a criança trabalhe em um determinado, como a padaria que o doutor Camargo nos trouxe e até mesmo, talvez, o dono daquela padaria. Bom, o crime de trabalho forçado, hoje, na legislação brasileira, ele está tipificado no artigo 149 do Código Penal, é a condição análoga de escravo. Está aí, serve tanto, é um crime tanto para a exploração da pessoa adulta como da criança, sendo que, se for criança, a pena é agravada. Então, esse dispositivo legal já existe, ele foi alterado em dezembro de 2003, incluindo esses agravantes, então, a situação é a mesma. Quando os chamados grupos móveis de fiscalização, eles resgatam as pessoas dessa condição, vale para adultos, tanto mulheres, homens e as crianças. E aí, com certeza, para as crianças tem o agravante, assim como idosos. Tá, mas, nesse caso, a pena é tanto para os pais que permitiram, no caso, e pegando aqui, pode perder a guarda do... Em situações extremas é possível. Em situações extremas é possível. Hoje, o Estatuto da Criança e do Adolescente, diferentemente do Código do Menor, o Estatuto da Criança e do Adolescente revogou o Código do Menor. Então, o Estatuto da Política de Proteção Integral. Nós exigimos a intervenção do Estado, mas para proteger. O Código de Menores exigia a intervenção do Estado, porém, para punir. Hoje, nós exigimos a intervenção da família e a intervenção do Estado, porém, para proteger. E, é claro, se, digamos assim, a possibilidade de proteger a criança, no final das contas, for de proteger a própria família, sim, a legislação prevê a perda do poder familiar. Antigamente, falava-se pátrio-poder. O que acontece, muitas vezes, são dois crimes conexos. O tráfico de pessoas como um meio para essa finalidade, que é a exploração laboral e até sexual, configurando-se assim o trabalho análogo de escravo. E, se a família estiver participando desse processo de traficar, inclusive, os próprios filhos, com certeza, vai ser punida também, se estiver envolvida no esquema. Bom, então, como é que hoje a nossa legislação permite que o menor trabalhe? No caso, eu digo que menor, mas é o menor a partir de 14 anos. Por exemplo, quem está nos assistindo agora, nesse momento, por exemplo, seja pai ou seja até o próprio menor, como? Qual o procedimento? A Constituição da República prevê o ingresso no mercado de trabalho a partir dos 16 anos. A partir dos 16 anos, o adolescente pode ingressar no mercado de trabalho, sendo que, dos 16 aos 18, ele não pode trabalhar em qualquer atividade. Há algumas atividades que lhe são proibidas. Há atividades penosas, insalubres, perigosas, atividades que não contribuam para uma boa formação moral. O adolescente menor de 18 anos... Noturno também, né? Noturno também, com certeza. Agora, a lei permite a aprendizagem a partir dos 14 anos. Mas, é como nós estávamos conversando agora há pouco, a aprendizagem é um processo, né? Pode se confundir. É um processo complexo, onde há intervenção obrigatória da escola regular, de uma entidade que vai promover o acesso a uma qualificação profissional. Então, não é simplesmente levar o adolescente para cumprir determinadas atividades de uma empresa, como o exemplo da padaria que eu dei há pouco. Então, quer dizer, a legislação protege e a legislação deve garantir o acesso ao mercado de trabalho, porque o adolescente também tem esse direito. Isso passa pela escola? Obrigatoriamente. Obrigatoriamente. Nós não podemos pensar em qualquer avanço da sociedade se não houver educação garantida para crianças e adolescentes. Nesse caso, há uma previsão que é de que ela participe daquela atividade de trabalho, mas que também tenha um determinado período para o estudo. Um acesso à escola regular. É obrigatório. Deve ser garantido. Aliás, o menor aprendiz, ele é via escola, não é? Também. Porque a escola regular, ele deve cumprir um horário na escola regular e deve cumprir um horário da chamada aprendizagem. Pode até acontecer na própria escola regular. Pode até acontecer na própria escola regular. O que se tem normalmente é uma entidade já habilitada a fornecer essa qualificação profissional. É, eu digo isso porque em algumas instituições, em especial, não quero dizer que em outros lugares isso não ocorra, mas aqui em Brasília. Por exemplo, se não me falha a memória, e desculpe se eu estiver errado, mas no próprio Tribunal Superior Eleitoral, às vezes você encontra determinadas pessoas, vou colocar assim, e aí tem escrito menor aprendiz, um uniforme, todos eles que você olha estão ali com a mesma identificação, menor aprendiz e muitas vezes até o nome da escola. Perfeito. Ou seja, a empresa tem algum abatimento, algum desconto, algum incentivo para isso? Eu não me lembro disso na legislação não. O que tem sim, em relação a esses contratos, é uma redução, por exemplo, de fundo de garantia, de recolhimento de fundo de garantia. Agora, se há efetivamente um incentivo fiscal, perdoe, agora me falha a memória. Ou um percentual, não, tudo bem. Me falha a informação. Bom, no caso... Os contratos de aprendizagem têm uma regulamentação especial em relação a fundo de garantia, por exemplo. Bom, já é um incentivo. De certa forma, já é um incentivo. Bom, muito... Nós aqui mesmo já colocamos essas duas situações, ou pelo menos termologias aqui. O trabalho escravo e o trabalho análogo a escravo. O que muda aí? O senhor, inclusive, trouxe o trabalho escravo contemporâneo. É, veja... Sabe o que acontece? No fundo, tudo é a mesma coisa. Não, é porque a expressão trabalho escravo tem um apelo de mídia muito grande. É comum você falar em condição degradante e as pessoas não emprestarem importância a essa expressão. E a condição degradante está tipificada no artigo 149 do Código Penal, ou seja, é crime manter alguém em condição degradante, como é crime manter alguém em condição de trabalho forçado, como é crime a servidão por dívida, como é crime a jornada exaustiva. Mas a expressão trabalho escravo tem um apelo de mídia, que é fortíssimo, você não consegue fugir dele. Então, a gente, pelo uso do cachimbo, nós ficamos com a boca torta e não conseguimos nos livrar dessa expressão do trabalho escravo. Então, o correto seria trabalho degradante, forçado. Trabalho forçado. É, trabalho forçado, mas, tecnicamente, para o direito brasileiro, trabalho em condição análoga de escravo. É porque o crime do 149, ele está definido como crime de condição análoga de escravo, ou seja, manter alguém em condições análogas a de escravo. Esse é o dispositivo do Código Penal, do Código Penal Brasileiro, artigo 149. Por quê? Porque o trabalho escravo, a Princesa Isabel acabou. Então, aquele trabalho escravo que o poder público, que a legislação garantia, esse não pode mais. O decreto da Princesa Isabel ainda está em vigor. Então, se você não pode ter o crime de trabalho escravo, você tem que ter alguma coisa que se assemelhe. Então, o crime é condição análoga de escravo, manter alguém em condição análoga de escravo. E esse crime é composto por quatro condições. A primeira condição que compõe o crime de condição análoga de escravo, a primeira condição é o trabalho forçado. A segunda é a jornada exaustiva. A terceira é a condição degradante. E a quarta é a servidão por dívida. Então, são quatro componentes, estabelecendo o que o Código Penal tipifica como crime de condição análoga de escravo. Eles precisam estar correlacionados ou, nesse caso, não? Configurando um desses quatro, já serviria para punir aquele empregador. É, eles não precisam estar juntos, as condições. É que normalmente estão, né? Mas eles precisam para configurar. Sim, muitas vezes estão juntos. A gente fala que o trabalho escravo nunca vem sozinho em uma condição. É uma cesta de crimes ou de situações criminosas. E, aproveitando a explicação do doutor Camargo, a gente percebe que no conceito brasileiro está embutido o trabalho forçado. Que é o conceito do direito internacional, da Convenção 29 da OIT. Então, a OIT percebe, inclusive, o avanço da legislação nacional em relação às convenções que foram ratificadas pelo Brasil. 29 e 105 que versam exatamente sobre o tema trabalho forçado. Bom, por exemplo, se nós nos preparamos com aquela situação em que o trabalhador, ele está no campo, e aí, eu mesmo já acompanhei isso aqui, mesmo pela própria TV Justiça, onde aquele trabalhador, ele recebe. De fato, ele recebe por aquela, vamos colocar aqui, eu sei que o Ministério Público do Trabalho tem feito inúmeras campanhas, acompanhamento, fiscalizações, termos de ajustamento de conduta, em especial com as usinas, sucroalcooleiras. E, no caso, aquele trabalhador, ele recebe por dia, ele tem, digamos assim, um salário. Mas não é um salário adequado, não é previsto na categoria, isso aí a gente configuraria, não. Ou, digamos, muito menos do que ele deveria ganhar. Deixa eu dizer uma coisa que eu acredito que é importante para quem está nos assistindo. Acredito que o trabalho escravo contemporâneo é gênero. E são espécies do trabalho escravo contemporâneo, o trabalho forçado é a condição degradante. Eu não, eu classifico a jornada exaustiva como uma condição degradante. E classifico a servidão por dívida como um trabalho forçado. Assim, acredito que manter o trabalhador sem que ele possa abandonar o local da prestação de serviço, sem que ele possa romper o contrato de trabalho, é condição determinante para você observar o crime previsto no artigo 149. E você faz isso atingindo a dignidade da pessoa humana, o trabalhador. Você utiliza uma forma de exploração tão violenta que o trabalhador praticamente se anula. O trabalhador deixa de se entender como um cidadão e é transformado em uma coisa, em um objeto. Você retira a dignidade e põe preço. A gente usa uma expressão de dizer que nós estamos coisificando o trabalhador, transformando em coisa. Então, quando você observa essa situação, você tem ali o crime do artigo 149 do Código Penal. E aí, basicamente, o trabalho forçado é a condição degradante. Então, perdoe voltar a essa discussão, mas é porque hoje se diz que não se tem conceito seguro do trabalho escravo contemporâneo. Isso é conversa fiada. Isso é balela, jogar para a torcida, como se diz popularmente, porque não se quer fazer ou verificar ou fazer cumprir a legislação. Nós temos conceituação, a legislação é boa, a legislação nos dá condições de punir o escravocrata moderno. Então, é perfeitamente identificável o trabalhador que está mantido em condição análoga de escravo. Então, é preciso, e eu até me penitencio de voltar ao assunto, mas agradeço a oportunidade de esclarecer, de trabalhar uma questão conceitual, porque nos nossos dias nós vemos aqui e ali pessoas que só podem estar mal intencionadas, trazendo esse discurso de que não há uma conceituação segura, de que não há segurança jurídica quando se fala em trabalho escravo no Brasil. Trabalho escravo no Brasil é uma violência à dignidade da pessoa humana do trabalhador. É quando você abusa do trabalhador, explora o trabalhador a tal ponto que o trabalhador acaba mantido naquelas condições, naquele local onde ele está prestando serviço, porque ele não se sente sequer em condições de romper o contrato de trabalho. Tamanha a violência, tamanha a ofensa à dignidade da pessoa humana do trabalhador. Se me permite um comentário sobre a coisificação dessa pessoa, hoje podemos falar que a condição é até pior do que na nossa época da escravidão colonial, porque hoje esse trabalhador acho que não tem nem preço mais, é descartável. Tem inúmeros casos de mortes, seja por homicídios ou porque o trabalhador tentou fugir e morreu, ou porque contraiu alguma doença e não houve nenhuma assistência à saúde. Pela exaustão? Pela exaustão. Então, antigamente você cuidava do seu escravo. Ele valia, a riqueza de uma pessoa era medida pelo número de escravos. Hoje nem isso. Então, a condição chega a ser pior. Isso temos em relatórios da OIT, em livros de renomados doutrinadores, como o doutor Kevin Bales, mostrando uma situação até mais grave atualmente. Bem, Tô Camargueu, inclusive, fiquei aqui, achei bastante interessante a sua classificação, a sua colocação mesmo, o seu conceito com relação a essas duas situações. Não precisa se punir aí pelos esclarecimentos. Não, aliás, nós é que agradecemos pelos esclarecimentos. Bom, eu acabei de responder a sua pergunta, né? Fica para o próximo bloco, então, já que nós vamos fazer agora um pequeno intervalo e em seguida estaremos de volta. Até já. Estamos de volta com o programa Fórum, tema de hoje, trabalho forçado. Lembre que você pode participar do programa enviando a sua sugestão de tema. Se é debatido aqui com a gente, para isso é fácil, basta enviar um e-mail com a sua sugestão para o endereço eletrônico fórum.stf.jus.br. Bom, doutor Luiz Camargo, nós podemos, então, agora, o senhor em especial, responder, então, a pergunta que ficou no ar, no bloco anterior, justamente. A remuneração do trabalhador, isso isenta, isentaria, então, a configuração de que ali existe um trabalho forçado? Olha, veja só, o contrato de trabalho é sinalagmático, significa que eu vendo a minha força de trabalho para uma remuneração. Então, se eu trabalho, eu ganho, se eu não trabalho, eu não ganho. Todo trabalhador que tem um contrato de trabalho deve ter uma remuneração. A legislação garante isso ao trabalhador. Então, em alguns momentos, nós vemos que essa remuneração acaba sendo suprimida ou o trabalhador é lesado e enganado, porque são fornecidos equipamentos, uma foice, uma lima para molar a foice, uma bota, uma proteção para a perna, às vezes alimentos, às vezes um abono, uma quantia de dinheiro quando o trabalhador é aliciado, às vezes uma cesta básica para ele deixar com a família quando ele é regimentado. Enfim, há inúmeras situações por meio das quais o empregador acaba lesando o trabalhador e fazendo com que o trabalhador fique sem ter um salário para receber no final do mês. Então, ele cumpre toda a tarefa quando chega ao final do mês, em que ele precisa receber o salário, ele dizia, olha, você está devendo. Lembra do facão, a foice, a bota? Às vezes uma bota furada, nós temos denúncias, nós já vimos aí, eu participei de inúmeras operações Brasil afora, do trabalhador mostrar a bota furada e dizer, olha, eu paguei pela bota. Aquela bota já foi de um trabalhador antes. E o patrão, sem a menor preocupação, impõe isso ao trabalhador. Então, há uma grave lesão. É não permitir que o trabalhador tenha a sua remuneração garantida. A doutrina trata essa situação, às vezes, como o truck system. É aquela situação do barracão, que a própria literatura é pródiga em exemplos de barracão. O trabalhador não recebe em dinheiro, mas sim em vales ou bônus, que ele vai trocar no comércio. Às vezes, o barracão fica dentro da própria fazenda e ele não tem acesso ao dinheiro. Ele trabalha, mas não recebe em dinheiro, o que já é uma ofensa legal. Então, essas situações são características de manutenção do trabalhador em condição análoga de escravo, porque há uma servidão por dívida. O trabalhador está mantido no local de trabalho, não pode deixar o local de trabalho, não pode romper aquele contrato de trabalho. Por quê? Porque ele está devendo. Alguns tentam fugir. Por conta disso, apanham ou, às vezes, são até assassinados. Há denúncias de surra de motosserra, há denúncias de surra de facão. Nós temos, às vezes, a gente participa de seminários. Eu gosto de mostrar uma fotografia de um trabalhador do sul do Pará, da região de Paragominas, e que está com cerca de 60 marcas de ferro quente pelo corpo, principalmente no rosto e no tórax. São cerca de 60 marcas produzidas com ferro quente, aquele ferro de marcar o gado. E por que o trabalhador foi ser viciado, foi torturado dessa forma? Porque ele cobrou um salário atrasado. Impressionante. Esse fazendeiro está preso. O STJ acaba de negar um pedido de habeas corpus. Para o Machado, por exemplo, as circunstâncias, e aí nós falamos dessa questão de segurança, do salário e tudo. Mas e as condições ali do trabalho? Isso também pode entrar, digamos, no rol das características de um trabalho degradante, ou no caso forçado, aí o senhor pode esclarecer. Por exemplo, ao chegar num lugar, talvez aquele local que fica um pouco mais distante da cidade, e aí o trabalhador fica ali a semana inteira, ele, por exemplo, não tem um banheiro adequado, não tem um chuveiro, talvez, não tem, talvez, energia, uma cama adequada. São situações que caracterizam exatamente a degradância. Em relação, puxando até um assunto de competência do Ministério Público do Trabalho, em relação ao meio ambiente do trabalho. E a degradância daquele meio ambiente do trabalho a qual a pessoa se encontra, o trabalhador que vem sendo explorado. Então, hoje, para o conceito brasileiro, essa condição pode ser tipificada como análoga de escravo, sem necessariamente ter a questão ou a condição de servidão por dívida, que configura o cerceamento da liberdade dessa pessoa. Essa forma de servidão, ela era uma forma mais clássica, nós chamamos da forma clássica de escravidão no Brasil, que era muito comum e cultural. Então, hoje em dia, depois do avanço, depois de 16 anos de luta contra a escravidão contemporânea, o crime vem se modificando. É um crime dinâmico, a palavra se espalha, Então, hoje, os perpetradores desse crime já sabem que se mantiverem uma caderneta com essas dívidas, onde se cobra o equipamento, se cobra o adiantamento, a própria alimentação, já pode ocorrer um flagrante, assim que a fiscalização chega ao local de trabalho. Então, essa dívida, ela está se extinguindo? Não necessariamente, talvez as suas formas. Ela pode ser virtual ou estão escondendo as cadernetas. E, por isso, é importante ressaltar o avanço do conceito brasileiro, exatamente para incluir essas condições de exaustão e de degradância, configurando e tipificando o crime em condição análoga de escravo. Bom, posso fazer uma complementação? Nessa questão do ambiente de trabalho, algumas coisas chamam muita atenção. Uma delas é onde você encontra o trabalhador, onde o trabalhador está alojado. Normalmente, são quatro pedaços de pau fincados no chão, no meio do mato, com uma lona preta por cima. Às vezes, nós encontramos trabalhadores também nos currais. Ora, o curral, normalmente, é usado pelo animal. E, ao que me consta, animal não usa banheiro. Pelo menos, eu não tenho conhecimento. Não sei se o grau de avanço dessas relações já chegou a tanto. Mas, ao que me consta, animal não usa banheiro. Então, ele faz ali as necessidades dele no chão e no chão do curral. Depois, quem vai para o curral? O trabalhador e, às vezes, a família do trabalhador. Nós já vimos trabalhador fazendo comida no curral, dando banho na criança no curral, morando no curral. Isso nós já vimos várias vezes. Uma outra coisa que chama também a atenção é a água. Normalmente, é um buraco no chão. Eu estou falando é buraco mesmo. Às vezes, um tambor que foi utilizado com agrotóxico. E aquela água amarela. Amarela não é suco de maracujá, não. É água barrenta, água suja, com bicho. Ora, não é possível você ver um trabalhador morando num curral ou morando no meio do mato, com quatro pedaços de pau ficado no chão, uma lona preta por cima, usando água de um buraco. Água que ele usa para beber, para fazer comida, para lavar roupa, para lavar louça, para tomar banho. Água que o animal também bebe. Não é possível você verificar uma situação como essa e não achar que o trabalhador está sendo ofendido violentamente em sua dignidade. Que o trabalhador está sendo humilhado, mantido em condição análoga de escravo. Essas situações são absolutamente comuns. Essas operações, por exemplo, do Ministério Público, contam sempre com parcerias, não é? Obrigatoriamente. A intervenção é articulada. Os auditores fiscais do trabalho coordenam os grupos móveis. A coordenação é do auditor fiscal do trabalho. Nós, procuradores do trabalho, participamos como parceiros dos auditores, assim como a Polícia Federal. Agora, já que o senhor citou a Polícia Federal, isso aí estaria... E aí, parece até que há uma discussão nesse sentido. De quem é essa competência, então, para julgar esses casos? Olha, essa é uma discussão muito interessante. O Supremo Tribunal Federal está debruçado sobre ela. Nós temos uma decisão de um recurso extraordinário. Foi relator o ministro Joaquim Barbosa. E a decisão do Supremo Tribunal Federal é de que a competência para julgar os crimes do artigo 149 do Código Penal, competência é da Justiça Federal. Mas nós temos um outro recurso que está em pauta. Votou o ministro César Peluso, decidindo pela competência da Justiça Comum. Ao votar, logo após votar o ministro César Peluso, votou o ministro Dias Toffoli, no mesmo sentido que o ministro Joaquim Barbosa havia votado no processo anterior. Ou seja, a votação está empatada. Um para a Justiça Federal e um para a Justiça Comum. Sendo que nós já temos uma decisão em favor da Justiça Federal. E agora, o processo que está em pauta tem vista para o ministro Joaquim Barbosa. Eu, particularmente, espero que o Supremo Tribunal Federal julgue da mesma forma como julgou a demanda anterior. Ou seja, que garanta a competência da Justiça Federal. Vou dizer por quê. O processo foi julgado em dezembro de 2006, relator ministro Joaquim Barbosa. Dois anos depois, em dezembro de 2008, o acórdão foi publicado. Veja, em fevereiro de 2009, só o juiz federal da Vara Federal de Marabá julgou 32 casos de uma vez só. Ele estava exatamente aguardando a publicação da decisão do Supremo definindo a sua competência para julgar. E dos 32 casos, 28 condenações. Nós precisamos de uma decisão. Nós precisamos de uma decisão e é urgente, porque nesses casos, às vezes, ocorre a prescrição. Nós não podemos continuar com a impunidade que nós temos quando se trata de combater o trabalho escravo no Brasil. Doutor Machado, qual a corrente que o senhor adere aí? Não, a mesma corrente, a mesma posição na questão do julgamento criminal. Agora, temos que falar do avanço da Justiça Trabalhista, que julga as denúncias do Ministério Público do Trabalho, e por isso a importância deles acompanharem o momento da fiscalização, que tem apresentado as ações civis públicas exatamente pelos danos morais sofridos por aquele conjunto de trabalhadores, aquele coletivo, e tem surtido efeito na Justiça do Trabalho, que tem condenado a montantes hoje que chegam a 5 milhões de reais. Já, em última instância, pelo próprio Tribunal Superior do Trabalho. Essas condenações, elas, no caso, são mais céleres, no caso trabalhistas, e elas dependem aí da condenação também do âmbito penal ou não? Cada caso, embora seja o mesmo caso, mas são tratados de forma diferente. Posso falar, por favor? Claro. No aspecto, digamos assim, relativo às demandas da Justiça do Trabalho, independem da Justiça, independem de uma decisão na esfera penal. Se condena aquele fazendeiro ou não a ser preso ou não é uma história. O direito trabalhista daquele trabalhador que, durante um determinado período, executou ali a sua função. Isso. Se houver uma condenação na esfera penal, muito bem. Houve a identificação do crime, houve a comprovação do crime, e, portanto, houve uma condenação na esfera penal. Nós não nos pautamos por isso. Eu posso dizer a você e as pessoas que nos assistem que nós temos alguns motivos de orgulho. E eu já tenho algum tempo de estrada quando se fala em combater trabalho escravo no Brasil. Nós temos alguns motivos de orgulho. Um é a atuação do grupo móvel. São quase 40 mil trabalhadores resgatados nesses últimos anos. São quase 60 milhões de reais pagos em indenizações. E eu não estou falando de indenização por dano moral. Eu estou falando das indenizações que são o cotidiano da Justiça do Trabalho. Salários retidos, férias não cumpridas, fundo de garantia, etc. Quase 60 milhões nesses últimos anos. Ou seja, manter trabalhador em condição análoga de escravo dá lucro. Dá lucro. Porque se nós conseguimos pagar 60 milhões, você imagina o que nós não conseguimos fazer pagar. Então, nós temos alguns motivos de orgulho, eu ia dizendo. Um é o resgate desses trabalhadores com pagamento das indenizações no momento que o trabalhador é resgatado. O outro é a intervenção do Ministério Público, do Trabalho, em conjunto com a Justiça do Trabalho. São inúmeras demandas julgadas e várias demandas em que há condenação com indenizações por dano moral até chegar ao valor maior, como o meu amigo Machado falou. São 5 milhões de reais confirmadas no passado pelo Tribunal Superior do Trabalho. Um outro motivo de orgulho é o cadastro de empregadores. atacado diretamente, inclusive, no Supremo Tribunal Federal pela Confederação Nacional da Agricultura, como uma medida inconstitucional, o que não é. E, simplesmente, o que se quer com o cadastro de empregadores é não permitir que o dinheiro público, o dinheiro que vem dos bancos que operam com dinheiro, o que tem o trabalho escravo no Brasil. É só isso que nós queremos. Sensibilizar. Explico. Há uma portaria que era do Ministério do Trabalho e Emprego e, agora, semana passada, essa portaria foi substituída por uma portaria interministerial. Hoje, é uma portaria da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e do Ministério do Trabalho e Emprego, com a intervenção também do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Essa portaria prevê, institui o cadastro de empregadores e infratores. Ou seja, todas aquelas pessoas físicas e jurídicas que foram denunciadas, que foram fiscalizadas, vão ter o nome lançado no cadastro depois da tramitação administrativa. Uma vez definida a questão administrativa, a multa lavrada pelos auditores é boa, é consistente, lança-se o nome no cadastro. E, a partir daí, esse cadastro é enviado para os outros órgãos que movimentam o sistema financeiro e também para o Ministério Público. Ora, então, você envia o cadastro para o Banco do Brasil, o Banco do Brasil tem uma relação das pessoas que estão explorando o trabalhador, estão mantendo o trabalhador em condição análoga de escravo. O que nós queremos? Que o Banco do Brasil não empreste dinheiro. Ah, o Banco do Brasil pode emprestar se ele quiser? Claro que pode. Não há nenhuma forma de impedir o Banco do Brasil. Por isso a sensibilização. Então, o Banco do Brasil, o BNDES, o Banco do Nordeste, o BASA, são bancos que operam com dinheiro público, nós pedimos, solicitamos que não emprestem dinheiro para quem tem o nome no cadastro de empregadores rurais. Agora, claro, temos alguns motivos de orgulho, temos alguns motivos também que nos fazem parar para pensar. Uma é a questão da prevenção. Nós precisamos ter ações para que os trabalhadores não sejam envolvidos nesse ciclo de operação, nesse ciclo de exploração. Nós precisamos dar ao trabalhador educação e qualificação profissional. O Estado do Público Trabalho está desenvolvendo um projeto nesse sentido, intitulado Resgatando a Cidadania, já sendo desenvolvido no Mato Grosso desde 2009 e, esse ano, começando a ser desenvolvido no Maranhão. É um projeto em que nós estamos com os valores recolhidos nas nossas próprias demandas, nós estamos fazendo a qualificação profissional dos trabalhadores resgatados e também daqueles trabalhadores que são vulneráveis. Esse é um ponto que nos dá muito orgulho, para nós, do Ministério Público do Trabalho, é o desenvolvimento desse projeto Resgatando a Cidadania. Bem, quero aqui mais uma vez agradecer aos nossos convidados de hoje no Programa Fórum, o doutor Luiz Camargo, ele que é subprocurador-geral do Trabalho, e também o doutor Luiz Machado, ele que é coordenador nacional do Programa de Combate ao Trabalho Escravo da Organização Internacional do Trabalho. Mais uma vez, nossos agradecimentos. E por aqui fica o Programa Fórum. Lembro que você também pode participar sugerindo um tema a ser debatido aqui com a gente. Nosso endereço eletrônico é fórum.stf.jus.br. Obrigado e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto